Eles fazem valer as leis e os direitos dos cidadãos, mas por causa da profissão, muitos vivem ameaçados de morte e com medo. Como é a vida de quem carrega tamanha responsabilidade? Cada passo desse homem é vigiado de perto por policiais fortemente armados. São pelo menos três federais que não saem do lado do doutor Odilon de Oliveira. O juiz mais ameaçado de morte do Brasil. O cuidado continua até mesmo na porta do gabinete. O motivo de tanta preocupação está na capa dos jornais. São 30 anos de carreira como juiz inimigo número um do tráfico de drogas. A fama de linha dura virou notícia até no Paraguai. Muitos traficantes chegaram a oferecer recompensa pela morte dele. O juiz já comprou briga com todos. Eu já julguei causa de envolvendo essa gente toda. Na conta do juiz, de 2005 para cá, ele já confiscou 85 fazendas que pertenciam a traficantes, 370 imóveis, 18 aviões, 600 veículos e 14 mil cabeças de gado. Uma fortuna estimada em 2 bilhões de reais. Porque o sujeito liga muito mais para o patrimônio do que para a liberdade dele. Nas prisões ele terá liberdade para cometer crime, porque as prisões são escritórios do crime, né? A lista de inimigos é grande. Ele condenou mais de 200 presos, a maioria integrantes de facções criminosas. Toda essa pilha faz parte do processo de um dos criminosos mais conhecidos da lista do juiz Odilon de Oliveira. O nome dele está aqui na capa. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. A previsão é que o caso seja julgado ainda este ano. Mais um motivo para o juiz reforçar a segurança pessoal. Eu praticamente tenho que usar isso quase que diariamente, né? Diariamente? É, eu mesmo não gosto de usar colete porque é muito quente aqui. Nós estamos hoje em uma temperatura de mais ou menos quase 40 graus. Então você usar isso aqui, isso aqui é um inferno. Foram tantas ameaças que ele chegou a ser dado como morto. Felizmente tudo não passou de um grande mal entendido. Tem uma história curiosa ali que eu recebi uma homenagem como se eu tivesse morrido. E eu achei assim, fui recebendo lá no Espírito Santo, uma organização internacional que homenageava mortos. Todo ano homenageia mortos. Aí chamavam as famílias dos mortos para receber, né? Então na hora chamaram e eu mesmo fui subir para receber. E causou assim um constrangimento. E tempos depois houve... aí trocaram o diploma. Falei, mas esse aqui não devoram. De acordo com a Associação de Magistrados Brasileiros, atualmente mais de 100 juízes em todo o país sofrem algum tipo de ameaça. São pessoas que saem de casa e não sabem se vão voltar. Segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o estado do Paraná concentra o maior número de juízes ameaçados de morte. 30 no total. Seguido do Rio de Janeiro com 13 e outros 10 na Bahia. Porém, nesta contagem, os magistrados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre ficaram de fora da lista. Por que não responderam a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça? Uma das últimas ameaças foi cumprida na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Poucas palavras para muita indignação. Assim foi o protesto dos colegas de fórum pelo assassinato da juíza Patrícia Lourival Ascioli, de 47 anos, titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. A família descarta a possibilidade de crime passional. Essa coisa de crime passional é uma coisa que é cômoda para o governo do estado, é cômoda para o tribunal de justiça e é cômoda para a polícia militar também. Porque aí fica tudo como o crime passional resolveu. Patrícia Cioli tinha fama de linha dura, principalmente nos casos de policiais civis e militares envolvidos com a criminalidade. Foram mais de 60 condenações. Então acho que isso teria que nos fazer refletir como sociedade, porque a gente considera radicais ou duros, há pessoas que simplesmente cumprem com sua obrigação e por que essas pessoas precisam se tornar heróis para fazer isso. Na missa de sétimo dia de Patrícia, o ex-marido e pai dos três filhos lembra da importância do trabalho para a juíza. Os alunos falavam o seguinte, gente, eu estou aqui não porque eu quero, isso é uma missão. E cada inquérito desse não é um número, é uma pessoa, é uma pessoa que perdeu a vida, é a dor de uma mãe, a dor de um irmão, a dor de um filho. E ela falava o seguinte, a gente tem que lutar, a gente tem que acreditar, a gente tem que mudar esse país. O que a família quer, o que a família acredita é que com a perda da Patrícia, algo concreto aconteça, se mude. Que ela não vire o que ela sempre foi contra, que é um número. Ele também não dispensou críticas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que agora nomeou três outros juízes para assumir o posto da juíza assassinada. Aonde trabalhava uma mulher sozinha, hoje trabalham três juízes, homens, com escolta, com policiais, com apoio. Há menos de duas semanas, Patrícia Scioli foi assassinada aqui, em frente ao local onde vivia com a família, na região oceânica de Niterói. A juíza levou 21 tiros, que de acordo com testemunhas, partiram de dois homens numa moto. Eles fugiram, e agora restam muitas dúvidas para a Justiça. O calmo bairro de Piratininga agora está abalado. Mas eu não sabia se era tiro ou era fogos. Muitos tiros. Quando eu saía, o filho dela estava lá de fora, gritando, gritando. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro está à frente do caso. Pelo menos 20 pessoas foram ouvidas. E as imagens das câmaras de monitoramento do Fórum de São Gonçalo ajudam nas investigações. O advogado da família entregou ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado documentos que provam que Patrícia vinha sendo ameaçada. Tivemos pelo menos, pelo menos na Justiça Estadual, houve 4 ou 5 assassinatos nos últimos anos. De forma que essa situação vem crescendo a tempo. Lá em 2005 a situação gera de insegurança, mas agora piorou. Nas estatísticas do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil estão as mortes de dois magistrados brasileiros. Antônio José Machado Dias, de São Paulo, e Alexandre Martins, do Espírito Santo. Dois casos emblemáticos para a Justiça do país. Antônio José Machado Dias, mais conhecido por Machadinho, era tido como um juiz rigoroso, principalmente no julgamento das lideranças do PCC. Na época, o juiz corregedor era responsável pelo processo de alguns chefes da facção, entre eles o de Marcos Camacho Marcola. E pela custódia do narcotraficante Fernandinho Beramar, preso em Presidente Bernardes. Até o dia 14 de março de 2003. O juiz saiu do trabalho no Fórum de Presidente Prudente, às 6 horas da tarde, de carro, quando foi interceptado por outro veículo, onde estavam dois homens. Um deles desceu e efetuou quatro disparos contra o corregedor. Dois atingiram a cabeça e um no estômago. Antônio José Machado Dias não resistiu aos ferimentos. Correu na hora. Dois dos principais líderes do PCC, Marcola e Julinho Carambola, foram considerados os mandantes da emboscada. Uma vez que o crime é organizado hoje, ele tem serviço de inteligência, tem um armamento igual ou superior ao do exército, deixando então os magistrados brasileiros e o cidadão comum vulnerabilizados. Então, enquanto nós somos um elefante andando, eles são um coelhinho correndo. Quer dizer, a gente tem muito dinheiro, muita possibilidade, muita projeção e muita facilidade. Dez dias depois do assassinato do juiz Antônio José Machado Dias, outra terrível emboscada tirou a vida de mais um magistrado brasileiro. Foram dois tiros, um no peito, outro na cabeça. E o juiz Alexandre Martins de Castro Filho não resistiu. Morreu em frente à academia que frequentava na cidade de Vila Vega, no estado do Espírito Santo. Na época, com 32 anos, Martins era conhecido por atuar contra o crime organizado. Ele investigava a participação de policiais em grupos de extermínio e havia denunciado um esquema de venda de sentenças na vara onde atuava. Não demorou muito para começar a receber ameaças de morte. As primeiras ameaças vieram para o telefone. Tanto eu quanto a Alexandre recebíamos. Oito anos após o crime, os acusados de serem os mandantes ainda não foram julgados. Os dois executores foram condenados a 23 anos de prisão. Um deles cumpre pena em liberdade desde 2010. E ainda estão aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal para poderem ir à júri popular, o coronel Ferreira, o ex-policial Calu e o ex-magistrado, ex que já foi afastado pelo Poder Judiciário administrativamente, Antônio Leopoldo. Ver oficiais da polícia no banco dos réus ou envolvidos com o crime organizado tem ficado cada vez mais comum no Brasil. Uma falha da sociedade e do poder público em geral, até porque o crime organizado acaba infiltrando o poder público. Então nós temos membros do poder público em todas as esferas que na verdade fazem parte do crime organizado. E isso é uma das razões pelas quais o combate contra o crime organizado não é mais contundente. Mauro Moraes Antoni ficou conhecido por não temer bandidos. Ele foi responsável por desarticular uma organização criminosa supostamente comandada pelo ex-deputado Wallace Souza, morto no ano passado. Desde que começou a atuar em casos perigosos, o magistrado não tem mais sossego, tampouco vida social. Há três anos, o juiz e a família só saem de casa com escolta policial. A minha vida social mudou completamente, assim, é do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Até hoje recebeu cerca de 50 ameaças de morte. Quanto mais eu tenho uma ameaça, eu tenho um risco de ameaça, pior é porque eu tenho mais vontade de trabalhar, o efeito é inverso.